Estamos começando o CDCast para tratar de um tema que mexe com o governo, mexe com as empresas e mexe com o Brasil, reforma tributária. Estamos com o Franklin Bruno da SAP Brasil e ele vai explicar como que o pacote de gestão empresarial vai ajudar as empresas a enfrentar essa transição. Franklin, obrigada antes de mais nada. Queria que você me falasse um pouco, o relógio já está andando. A transição está prevista para 2026. O que as empresas têm que fazer? Muito bem. Antes de mais nada, eu quero tranquilizar todos os clientes da SAP que optaram pelas soluções da SAP no passado e tranquilizá-los que a SAP está apta e vai tratar da reforma tributária. A gente sabe que a reforma tributária vem para ajudar o país, mas esse processo transitório, eu posso afirmar que ele vai complicar um pouco a vida das empresas para depois melhorar. Você falou da questão de complicar para depois descomplicar. Como que vai ser isso? A SAP vai resolver o tema da reforma tributária, primeiro, desenvolvendo uma solução para tratar o IBS e o CBS. Aqui a gente vai se beneficiar de... Só para a gente explicar, o IBS... É o Imposto sobre Bens e Serviços e o CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços. São os impostos que vão substituir o PIS, COFINS... Isso vai substituir os impostos indiretos, né? Que seria o ICMS, o IPI, o SS e os impostos diretos, PIS, COFINS, etc. Bom, isso do posto, o que a SAP vai fazer? Ela vai se beneficiar de ser uma empresa global. Então a gente percebeu que os impostos, esses novos impostos, eles são muito semelhantes aos modelos tributários do Canadá e da França. Então a gente vai pegar esse modelo tributário que já existe nesse país e vai trazer aqui para o Brasil. Essa é a vantagem de a gente trabalhar com uma empresa global. O que a gente pode passar de benefícios para quem já é cliente SAP há bastante tempo? A SAP vai entregar essa reforma tributária, esses novos modelos tributários, inclusive para empresas que estão rodando a nossa solução ECC, a partir do EHP-8. E para as empresas que usam o nosso RP S4, vai vir naturalmente. Como que vai ser a entrega disso, né? Bom, é bem... Todo mundo sabe que várias empresas acabam usufruindo da flexibilidade do nosso RP para criar customizações, para criar adequações e colocar o seu diferencial competitivo. Sabendo disso, a SAP vai entregar, através de notas explicativas, como que cada empresa deve adequar essa reforma tributária dentro dos seus próprios sistemas. Ou seja, a gente não vai emitir o que a gente chama de nota corretiva, que isso poderia ser muito invasivo nas empresas. Então o que a gente vai fazer? Vai emitir uma nota explicativa, onde a gente vai ensinar a própria empresa a fazer essas adaptações, essas configurações para adotar esses novos impostos. Quando a gente fala, só por entender, o RP na nuvem cresceu muito. E cresceu não só nas grandes empresas, mas nas pequenas e médias empresas que também vão ter que se adequar a reforma tributária. Como é que funciona essa correção, essa nota explicativa no RP em cloud? Isso. Funciona da mesma maneira. Então, o que vai acontecer? Ao invés de a gente ter um modelo corretivo, onde a gente vai invadir lá os sistemas das empresas, e corrigir isso lá na fonte, a gente vai trazer a flexibilidade de explicar. Vai ser uma nota explicativa, onde cada empresa vai ler e vai saber exatamente como configurar isso dentro dos seus ambientes, e saber como que ela pode potencializar aquelas configurações, aquelas adaptações que foram feitas para trazer o diferencial competitivo de cada uma. Então, aqui eu estou falando do primeiro pilar, que era a questão... Do RP. Do RP, que era a questão do cálculo dos impostos. O segundo pilar é a questão das obrigações acessórias. Então, as obrigações acessórias, você tem obrigações federais, estaduais e municipais. Aqui tem um tremendo benefício, porque a gente da SAP entrega as obrigações acessórias através de uma solução chamada DRC, que é Document and Report Compliance. Essa solução, no passado, o pessoal sempre comentou, Puxa, mas a SAP sempre entrega as obrigações federais e não entrega as obrigações estaduais e municipais. Muito bem, com a reforma tributária, o escopo de entrega da SAP vai aumentar, porque o governo federal está eliminando as obrigações acessórias estaduais e municipais. Então, penso o seguinte, hoje em dia as empresas, para ela pagar um imposto federal, ela precisa pagar um DARF, né? Para ela ter a apuração dos impostos estaduais, ICMS, se tem a crédito ou não, precisa fazer a apuração do imposto. E, no aspecto municipal, você paga as guias de DMS, DMA, GIA. Com a reforma tributária, isso acaba. Porque você vai ter um único local onde você vai pagar esses impostos e o governo federal é que vai fazer o trabalho de distribuir cada parte desse imposto que a empresa pagou entre estados e municípios. Ou seja, é uma tremenda simplificação e, com isso, as empresas que rodam o DRC e o DSP vão se beneficiar disso. Por fim, terceiro pilar. O terceiro pilar trata-se dos documentos fiscais. E aqui eu estou falando das notas fiscais eletrônicas, DANF, etc. Aqui a gente fala da solução DRC inbound e outbound da SAP. Bom, essa nota fiscais eletrônica, vale dizer, já está rodando em diversos clientes da SAP. Na nota fiscais eletrônica outbound, até hoje, nós temos 144 clientes já rodando e na inbound, 44. É importante ressaltar que essa solução em nuvem da SAP, que é o DRC, ele vem substituir o GRC, que era uma solução on-premise da SAP, para a nota fiscal eletrônica. E aqui tem uma tremenda coincidência, sabe? O GRC da SAP, ele já é uma solução que tem mais de 15 anos no mercado. E desde lá, já tinha havido previsto que a solução teria o seu prazo de manutenção até o dia 31 de 12 de 2025. Ou seja, final do ano que vem. E, coincidentemente, a reforma tributária, ela entra em vigor no dia seguinte, que é dia 1 de janeiro de 2026. E o DRC-NFE, que é a solução em nuvem da SAP para a nota fiscal eletrônica, ela vem substituir o GRC, e justamente neste período. Então, aqui eu faço um convite para todas as empresas que hoje rodam o GRC-NFE inbound e outbound, para migrarem para a solução DRC da SAP, que também contempla a reforma tributária. Essa é a que eu queria te perguntar. As empresas, elas já têm que começar a pensar em migrar? Qual é a orientação que se dá? Já é reforma tributária agora? Vamos pensar em migrar? Como é essa migração? Ah, sem dúvida. Se tem um momento para efetuar, para iniciar o processo de migração, é agora. Vale lembrar que a reforma tributária, ela tem início em 1º de janeiro de 2026. E o período transitório vai até final de 32, de 2032. Então, até lá, as empresas vão ter que conviver com dois sistemas tributários. Ou seja, as empresas vão precisar de sistemas extremamente robustos para contemplar esses dois modelos tributários. Se você já tinha antes um modelo tributário complexo, você vai ter mais um até 2032. Não é mesmo? E é por isso que as empresas que já adotaram a SAP vão se beneficiar disso. E as que ainda não adotaram, vocês vão olhar para a SAP com bastante carinho. Mas quando a gente fala de dois sistemas complexos reunidos, mesmo para quem tem a SAP, como é que isso funciona com dois? Vai enlouquecer o pessoal de tributário financeiro? Para quem usa SAP vai ser bastante simples. Para quem não usa SAP vai sofrer bastante. Porque hoje a SAP tem a capacidade de trabalhar com esses dois modelos e com uma volumetria muito grande. Então é por isso que quem está com SAP vai se beneficiar bastante. E ela está apta a trabalhar com isso. Quando a gente fala, qual é o impacto da reforma? Você disse que o modelo brasileiro é muito parecido com o da França e do Canadá. Isso ajudou no desenvolvimento? A SAP está usando, por exemplo, inteligência artificial para simplificar ainda mais esse pacote? E na nuvem vai vir um pacote próprio para a reforma tributária? Pois é. Aqui a gente vai se beneficiar de todo o investimento que a SAP vem fazendo ao longo dos anos e também de toda a manutenção que os clientes vêm pagando para manter o SAP. Portanto, pense o seguinte, olha, as empresas que hoje usam a nossa solução de RP-ECC, elas têm a sua manutenção prevista até 2027. Mas a reforma tributária, ela entra em vigor a partir de 2026. As empresas que estão no ECC e HP-8 vão se beneficiar disso. Por quê? Porque a SAP vai respeitar essa manutenção vigente. E ainda assim, existe a possibilidade das empresas contribuírem com uma manutenção extensiva, estendida, perdão, que vai até 2030. Então, se as empresas quiserem manter essa solução até 2030, vai se beneficiar disso. Ao passo que quem já tem o S4 vai se beneficiar desde o início. E todo esse processo e todo esse período de transição, a SAP vai oferecer total suporte e mais do que isso, tranquilidade para quem já tem muito com o que se preocupar no dia a dia, que são os empresários. Quer dizer, a nuvem é a melhor saída no primeiro momento. Sem dúvida. Quando você comentou do advento da inteligência artificial, a SAP utiliza esse aspecto de inteligência artificial não só para o usuário final, mas também nos nossos processos de desenvolvimento. Por isso que a gente vai entregar algo consistente e dentro do prazo previsto pela legislação. A SAP está sendo procurada pelas empresas? As empresas já estão com essa demanda? Muito, muito, muito. E a gente percebe que o prazo para as empresas iniciarem os projetos está cada vez mais crítico. Então perceba, as empresas precisam entrar no ar com a reforma tributária em 1º de janeiro de 2026. E a gente tem um número de empresas, de consultorias que oferecem este serviço de migração, de implementação. Quando você coloca a oferta e a demanda, a quantidade de demanda é muito maior do que a quantidade de oferta. Então as empresas precisam se planejar rapidamente para adotar esse novo modelo tributário. Seria bem interessante, é a nossa recomendação, que as empresas façam a migração do ERP para o S4 junto com a adoção do novo modelo tributário, que aí você tem sinergia dentro dos processos e um benefício em curto prazo. Mais do que nunca o pacote de gestão empresarial vai ser crucial. Sem sombra de dúvida. É o que toda empresa busca e mais uma vez a SAP é a escolha certa nesse momento. Frank, muito obrigada e aqui se encerra um CDCast. Até lá. Tchau. Tchau.